Música Boa noite, hoje no nosso programa Plataforma o tema é o Planeta Marte. Temos connosco em cada uma das suas casas via BUM os nossos convidados Zé Manel Doli, Dr. Finanças, também o Duque faz parte desse programa hoje e também muito nos honra o professor, muito obrigado a todos por participarem neste debate, se calhar começava por si, Zé Manel. Acha que o governo dos Açores poderá fazer algum acordo, imaginemos, de cooperação com o governo marciano? Ora bem, muito obrigado pelo convite, penso que este é um tema muito importante, sem dúvida, e penso que o Planeta Marte, sendo um Planeta reformista e um Planeta identitário, penso que os nossos amigos marcianos poderão vir visitar a nossa região, sempre que quiserem, na nossa SATA, Marte será sem dúvida, na minha opinião, um amigo dos Açores, sendo um Planeta reformista e identitário, poderá sem dúvida alguma contar com o apoio do governo dos Açores, para que desta forma possamos criar, acima de tudo, uma relação de proximidade, uma relação reformista e, acima de tudo, uma relação reformista, mas, sobretudo, identitária, principalmente com as ilhas marcianas. Esta é a minha opinião. Olhe, peço imensa desculpa, quando é que chega a minha vez? Muito obrigado, Zé Manel. Passava agora para si, Dr. Finanças. O Zé Manel Bolli falava agora que a SATA poderá fazer esta rota entre Marte e os Açores. O que é que acha desta hipótese? É viável para si? Eu peço imensa desculpa, Zé Manel, mas não será-te todo possível concretizarmos esta operação, sem o apoio de Bruxelas. Ainda para mais, teríamos que ter uma cláusula no Plano de Recuperação e Resiliência, capaz de suportar, por exemplo, os custos que esta operação poderá ter. A meu ver, Zé Manel e a todos, a meu ver, esta operação não será-te todo possível. Só se Bruxelas enviar o papel, não é? Só se Bruxelas enviar o papel. E aí temos que ver, temos mesmo que ponderar. E outra coisa, já agora que estou aqui convosco, outra coisa, e que não tem nada a ver com o que estamos a falar, eu ainda me sinto muito ofendido por não ter sido recebido pelo Sérgio, mas sim pelo chefe de gabinete. Desculpem, mas eu tinha que dizer isto. Desculpem, mas eu tinha que dizer. Eu tinha que dizer isto. Peço desculpa. Eu sei que não tem nada a ver com o que estamos a falar aqui. Estamos a falar de uma operação que tem custos enormes e não fazem parte do Plano sem o papel de Bruxelas. Mas eu tinha que dizer isto. Desculpem, mas é aquilo. Porque são contas e são coisas que ficam... Desculpa-me. Isso é muito engraçado. Bem, se calhar continuávamos. Se calhar perguntava-lhe agora assim, Duque, acha que Marte poderá ser, talvez, uma monarquia? Por exemplo? Desculpa-me. Ei, o que vocês estão para aí a dizer é muito bonito, muito bonito, espetacular. Mas o que eu quero saber, meus amigos, e se vocês? Está bom para estender roupa ou como é que é? Bom, agora era eu a falar. Desculpa. E a nível de roupa não é comigo, pelo amor de Deus, não é? Exameleia, filha, depois responde aquele senhor, não é? Está de saber se está bom para estender? Não é comigo, pelo amor de Deus. Eu sou mais realista. Mais a calma. Sou mais como o meu filho. Quem vai para a terceira às seis da manhã? Pelo desafiões. São vocês? Não. Até está a ver muito motocross. Muito, muito. Mas bom, claro que sim. Eu responderei a sua pergunta, não é? Eu próprio, não é? Já esteve a sondar, não é? Mas a Isabelinha... E poderemos, poderemos vir a ser os próximos reis de Marte. Eu acredito que sim, não é? Ah, muito bem, muito bem. Então o Duque já esteve a sondar, não é? O Duque estava dentro da sonda, não é? Desculpa. Ah, bom. Ah, Duque. Ah, Duque. Mas eu posso continuar ou não? Há pouco foi o senhor da roupa. Agora não me deixam terminar. Pelo amor de Deus, não é? Então, eu estou a falar, não é? Não, não, desculpe. Foi aqui, amor. Continuou o senhor Rousseau. Isso para mim é uma falta de respeito. Sim, Duque. Sim, sim, sim. Continuou, continua. Ah, estamos à espera. Bom, bom. Eu poderia ser o gay de Marte, não é? Eu poderia ser o gay e a Isabelinha é a gainha, não é? Podemos os dois ser os gays de Marte, não é? Eles estão a gozar, não é? Pelo amor de Deus, não vêm mais aqui, não é? Não me convidem mais. Ok, ok, Duque, ok. Mas temos que avançar. Nós temos agora que avançar. Está? Não, mas eu sou o rei, não é? Não pode estar a avançar. Está bom, está bom. Sim, sim, sim. Ok, Duque. Sim, sim, sim. Deu terminar, não é? Já passou. Está bem? Pelo amor de Deus. Já passou, Duque. Temos-me muito tempo. Agora, apresentar-te. Eu disse que não ia. Pronto. Não é? Pronto. E você está a dizer para avançar. Peço desculpa. Eu vou-me embora. Eu peço desculpa, mas eu não vou estar mais aqui. Até fiada. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito nos honra aqui a sua presença esta noite. Qual a sua opinião? Acha que Portugal pode ser parceiro? Pode haver aqui alguma parceria entre Portugal e Marte? Bom, obrigado. Bom, eu estava aqui numa reunião, quer dizer, depois tive outra e depois tive outra e depois até tive mais uma, mas quis vir aqui dar o meu testemunho. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, acho que as portuguesas e os portugueses têm que primeiro ir conhecer o planeta. Primeiro temos que saber se Marte está em estado de emergência. E para quando o seu desconfinimento? Bom, para podermos salvar o Carnaval. Não, o Carnaval já foi. Bom, talvez a Páscoa, para salvarmos a Páscoa. Não, a Páscoa também já foi. Para salvarmos o Verão. Bom, eu concordo com o Zé Manuel Boli quando diz que a Sata podia fazer esta opressão. Bom, eu acho que sim. Por mim, dou o meu apoio. Bom. Bruninho, bem-vindo, seja bem-vindo, Bruninho. Também lhe pergunto agora assim, qual a sua opinião? Bem, eu não agradeço o convite, porque não quero agradecer estar aqui. Tenho para dizer que eu vou ser o próximo presidente do Sporting Clube de Marte e vou levar o Ronaldo comigo. Não acreditam? Vão ver. Estou a falar. Mas, por acaso, agora, o que me apetecia mesmo, já vou responder, já vou responder, quando eu quiser. O que me apetecia agora mesmo era assim uma mulata, pá. Assim uma mulata. Por acaso não têm nenhuma mulata? Não, pá. Estava a referir-me à bolacha, pá. Pá, vocês. Pá, eu que tenho que tratar tudo, é que tenho que dizer tudo, é que tenho que fazer tudo. Apetecia-me uma mulata, mas a bolacha. A bolacha. A bolacha. Pelo amor de Deus. Uma pessoa ainda gasta o seu tempo de vir para aqui. Olha, vou fazer como o outro. Se calhar também vou pôr na alheta. E bom, terminamos o nosso programa de hoje. Falamos de imensa coisa importante. Bastantas coisas importantes falamos no nosso programa de hoje. Aliás, é sempre assim. O nosso programa fala sempre de coisas importantíssimas. mas para a semana voltaremos com outros convidados e outro tema muito importante. Talvez... Bolas de Berlim, se calhar. Se calhar para a semana falamos de bolas de Berlim. Um tema muito importante. Só de falar... Fico arrepiado. Olha aí, olha. Delícia. Até para a semana. Olha a bola de Berlim, fresquinhas, a chegar! PSo Fico arrepiado. Peço desculpa, eu peço desculpa, eu juro que não abandono o programa, eu ouvi dizer que tinha uma mulata aí, passou, podem repetir, ah não, ah bom.